Olá! Como vocês já sabem, eu me chamo Carol Duarte e esse é mais um vídeo da nossa série que estamos produzindo enquanto passamos por esse momento de quarentena e isolamento social, tá bom? Lá na Bill tem um site que você tem acesso a outros vídeos de outras linguagens, como dança, tem música, teatro, circo, literatura, então acessa lá e depois me conta aqui o que vocês acharam, tá bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a postura que a gente segura o violino, tanto na mão esquerda, que é o violino, quanto na mão direita, que vai ser o nosso arco, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa saber, e a coisa mais importante, é que uma boa postura está diretamente relacionada a uma qualidade de som, que é o que a gente quer, a gente quer tocar com um som bonito. Então a postura vem em primeiro lugar, pra gente ter um som super bonito e pra gente não ter dor enquanto a gente toca, pra ser uma coisa confortável e prazerosa, combinado? Então vamos lá, vou começar com o exercício básico da gente conseguir colocar o violino numa postura bem bacana. Lembrando que o violino que vai encaixar na gente, tá? Não é a gente que tem que ficar procurando o violino e tentando se encaixar. Então com a nossa mão esquerda, a gente vai segurar aqui, ó, pelo lado de fora do violino, com o dedão pra trás. Fechei a mão bem firme, fecha a mão firme, estiquei o braço. Eu vou rodar o meu violino e vou flexionar o meu cotovelo até o meu violino chegar na posição, tá? Vou fazer mais uma vez, um pouquinho mais de lado. Dedão pra trás, fechei as minhas mãos. Eu viro o violino e aí eu dobro o violino e ele vai chegar aqui na minha posição, tá? O que é muito importante é que a gente não levante o ombro pra compensar essa falta de espaço e querer fazer essa pinça com pescoço e ombro, tá? Por isso que eu tô usando esse acessório aqui que é chamado de espaleira. Se você não tem uma espaleira, não se preocupa. Eu vou deixar nos destaques um jeito de fazer uma espaleira caseira, tá? Lembrando que isso é um acessório, então não é todo mundo que gosta de usar. O importante é você se sentir confortável, seguro e não tensionar o ombro, tá? Então, tá vendo que meu ombro, ó, tá bem retinho, juntinho com o outro. Em nenhum momento eu faço assim. Então, vou fazer mais uma vez. Dedão pra trás, estiquei, rodei, posicionei. Posicionei o meu violino, ó, tá bem retinho. Então, se eu olhar, eu consigo ver bem certinho. Se ele estiver apontando pro céu ou apontando pro chão, alguma coisa tá errada e não tem problema nenhum em desmontar e começar outra vez, tá? Agora, eu vou deixar o violino do lado e vou pegar o nosso arco. O nosso arco tem esse pedacinho aqui que é o talão e é por ele que a gente vai segurar. E aí, tem um exercicinho que a gente pode treinar, que é fazer uma raposinha com a mão direita. Repara bem, ó, eu vou vir aqui pertinho, ó, tô fazendo uma raposinha. Então, o meu dedão vai se encaixar e fazer como se fosse um osinho com os meus dois dedos do meio, deixando indicador e mindinho apontando lá pra cima, tá? Então, fiz a minha raposinha. Repara que tá tudo redondinho, não tem nada, ó, tensionado, esticado. Tudo bem redondinho e eu não tenho que fazer força. É isso, pensa nisso, eu não tenho que fazer força. Eu faço a posição sem fazer força. E o mesmo vai funcionar quando eu segurar no arco. Então, o meu dedão, olha aqui, vai vir neste pedacinho e do mesmo jeito que eu fiz a raposinha fora do arco, eu vou fazer aqui no arco. Isso estando feito, eu vou simplesmente abaixar o meu dedo indicador e posicionar o meu dedinho aqui em cima. Então, repara que todos têm um posicionamento, só o dedinho que é aqui em cima. O dedinho é mais fraquinho, é mais curtinho, ele é mais difícil de parar no lugar. E tá tudo bem, porque é uma posição que nós não estamos acostumados a fazer, tá? Nada a gente segura desse jeito. Caneta a gente não segura desse jeito. Panela a gente não segura desse jeito. Bola, quando a gente vai jogar, não é desse jeito. Então, tá tudo bem esse dedinho não querer tanto ficar no lugar. O importante é a gente sempre mandar esse estímulo dele ficar no lugar. E eu vou mostrar pra vocês a importância dele ficar aqui em cima. Ó, eu tava segurando o arco aqui até agora. Agora eu vou tirar a mão com o meu dedinho ali. Tá vendo que o meu arco ficou igualzinho? O dedinho é responsável de dar esse equilíbrio no arco, inclusive a hora que a gente estiver tocando. Então, se eu retiro o dedinho daqui, vou tirar, ó. Meu arco despenca, ele fica desequilibrado, tá? Então, o dedinho é muito importante nesse começo e depois também. Porque ele vai ser responsável por várias articulações. Articulações são os jeitos que eu faço a nota com o arco, tá bom? Então, fiz a raposinha, posicionei, abaixei o indicador e coloquei o meu dedinho. Eu também vou deixar nos stories um jeito que dá pra treinar se não tiver nem arco em casa, tá? Dá pra treinar no lápis, na escova de dente. O importante é tá tudo redondinho e sem fazer força. Não precisa agarrar o arco. Por quê? Ele não vai cair da nossa mão. Primeiro, porque o nosso dedinho vai dar esse equilíbrio. E segundo, porque ele vai ficar apoiado no violino, tá bom? Sabe o que eu quero agora? Que vocês me mandem fotos fazendo essa posição bem certinha, bem correta, tá bom? Eu vou vendo e se tiver alguma coisinha pra corrigir, eu mando resposta pra vocês. Então, esse foi um pouquinho do nosso violino e da nossa postura. Pratiquem as cordas soltas pensando nessa postura, tá? Um beijo e até a próxima! E aí Obrigado.